Música Espeçam seus rastrinhos, páreos Você está conectado no podcast E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Revolution, esse é o cast de número 55 Aqui quem está falando é o Crono, o boss O bosta E hoje Vamos fazer um cast especial de descrenos Vamos falar sobre a linha DieCast aqui E se der tempo Vamos falar um pouquinho da nossa história com essa linha aí E é isso aí Eu não lembro que é a outra apresentação que eu tinha feito Porque eu Eu não lembro Aqui é o Danto E esses itens já foram perfeitos na minha imaginação Ah, só apresentar tudo foi fácil Só foi de uma linha Inventando coisa direto Foi um negocinho, pô Exato, ó É a melhor dica Fala galera, aqui é o Alba E eu nunca comprei um DieCast porque eu sempre pegava todos Na loja do meu pai Fala galera, aqui é o Cente Paradise E os DieCast são os favoritos Na minha coleção, sou praticamente Fanboy dessa linha Da hora E tem mais gente também Acho que o Kix também é outro colecionador também Fanboy do caramba também Eu lembro na época Quando ele era mais frequente Ele ficava querendo comprar Tópico de compra Não sei o que Foto disso Eu lembro que ele fez uma cena Do Aldebaron.0 Com o C.E.A.V.1 É... DieCast Não foi o C.E.A.V.1? Não foi o C.E.A.V.1? Não foi o C.E.A.V.1? Isso aí Então é isso aí galera O C.E.A.V.1 O C.E.A.V.1 O C.E.A.V.1 O C.E.A.V.1 Abração E mais uma leitura de comentários Dessa vez é leitura especial Dia das Crianças E aí galera Tá mais feliz O São Paulo Deu uma melhorada É Vamos ver no próximo jogo No próximo jogo O São Paulo tá arrebentado É uma leitura de comentários especial Para o C.E.A.V.1 Dos DieCast Especial Dia das Crianças E... Vamos que vamos né Essa leitura do C.E.A.V.1 Que foi sobre itens prêmios Teve comentário pra caralho No fórum, no Facebook No Youtube Que raramente a gente tinha No Whatsapp No Whatsapp Não falo o seu nome daqui Não tem nem querendo Me mencionar Imagina o nego Mandar um comentário via Whatsapp Nossa senhora Eu ia explodir Eu vou pôr o celular do Chrome aí Não Vai tomar banho Ai não Eu vou pôr o seu pôr Vou pôr o celular então Ai ai Primeiro comentário É do Fernando Acerce Falou o seguinte What's up C.E.A.V.1 Mas o bom que é explicativo Realmente o Mestre Cristal É bem bonito Mas as ombreiras São chatas demais O Sean Eu comprei Eu mei os seus pedestais Paguei 80 reais nele E muita gente compra Só por causa dos pedestais O Sean Hades Ele abriu mão de pegar Porque o Hades Com a armadura Ele achou melhor né E não tinha muito espaço pra ele O CV3 é igual o Xará Que o Nando falou Tem que ficar meio separado da coleção Eu não vi muito sentido em pegar Já a Pandora eu tenho duas Pô me dá uma aí Inclusive Tô vendendo Tô vendendo uma Pra quem quiser aproveitar esse belo item Que está ficando lá Ele votou na Pandora Como um dos melhores itens Desse grupo Porque ele acha o mais importante Entre eles Poderia ter votado no Mestre Cristal Mas ele não é muito fã do personagem E no Mestre Senhor Ele não votou Porque ele não é religioso Zoeira Abraço O cara da piadinha Do Tuto Alex Lá né Da Santa Da Santa Bora aí Xará Alô Agora um comentário do Vick Zav Ele fala Ei galera Bacana esse cast Legal conhecer um pouco mais A história desses clones Infelizmente Ele não faz questão Nenhum onde Pra pegar Ele ficou curioso Pra quais requisitos Tornam esse item prêmio É verdade A gente não explicou O que torna o item prêmio O que torna o item prêmio A ST Ah item prêmio Esses que são promocionais Você precisa participar De uma promoção Pra pegar né No caso Naquela época Os primeiros itens prêmios A gente tinha que cortar O selinho Ou do clote Ou do mangá DVD E mandar Carta pra Bandai Pra poder fazer a compra Ele tava matutando um pouco E A da Bandai Collector Shop A gente tem os Cavaleiros Negros E as Pandora Box Aí eles se encaixam Em item prêmio Acho que sim Mudou Você tem que fazer o pedido E é limitado também Então acho que Encaixa Só não tem que mais Mandar selinho Manda selinho É foda Chega lá no cadavão E dá um selinho O crono já perdeu o selo dele Sai pra lá Toca essa porra E ele achou que esse cast Ficou mais fluido Que o último E bem divertido Mesmo com o pessoal Saindo da pão Que isso A gente sigiu a pauta Na risca Que isso Ele espera Que congelam Com o outro serviço Mesmo tendo 20 de 6 mil votos Na enquete Tem sempre A galera que curte ouvir Mas não votar Um abraço E até o próximo cast Isso aí A gente sabe que isso Por isso que a gente Não liga muito Com os números É isso aí Valeu Valeu E o próximo comentário É do Actmost Ele fala Bom Estou começando a escutar O podcast agora Mas sobre o assunto Eu comprei Há pouco tempo O Poup Shion Com os 13 pedestais E o Shum Hades Comprei muito Pelo fato De competir os arcos Principalmente No caso Do Shum Hades Espero que eles Sejam felizes Com as aquisições O Shum Pelo menos é fantástico Os extras interessantes O Shion É mesmo Pelos pedestais O Shion Eu particularmente Hoje em dia Não curto muito Esse clode Mas Então manda pra cá Pendente Todo clode Que o pessoal Fala que Tá vendendo Tá sobrando O pronto Tá pedindo Não é tiro Só que eu peço Mesmo E É isso aí Não chega Ele passa o dedo Pra descascar Bom Próximo comentário Do Rodrigo Oliveira É o seguinte Mais um capítulo Da série Figures Que eu não tenho Confesso que Quando li o título Do cast Pensei que seriam Itens desnecessários Na Enesil Que é essa Porra aí Enesil Uma potência É só um número Gigantesco Nossa senhora Mais Surprise Motherfuckers Desnecessário É só o Seiya Os três primeiros Listados São bons Upgrades Num grupo Definido Mestre com os Golds 1.0 Ou numa adaptação Mais punk Nos X E a Pandora E o Hades Nos espectros Que ainda São poucos Mas logo Deve aumentar De quantidade Aliás Eu já vi Usar esse Manto Do Shun No Hades Kamui E foram Que fica bem zoado O manto Ficou curto E desajeitado Mas ponto Criativo Pra quem Bolou Isso aí E o Seiya É o V3 Genealogic Gold É um item Que vale ouro Ah o trocadilinho Mas não sabe Se teria coragem De adquirir E acha que é uma peça Que só agrega Na coleção Ele falou que Será que O Crono Tira o banho De ouro Da peça Também Ninguém arriscaria Isso Mandei que eu tento Faço o teste Se você quiser Ele falou que O Alba A suzueira No fim do cast Foi excessiva E o STJD Vai excluir O podcast Da internet Tamo fodido Né Não realmente Teve gente Que não gostou Da perradinha Que o Alba Fez Nesse cast Foi nesse cast Mesmo Qual que foi a perda O pessoal Do Alba Falou que A gente tem Dois cavaleiros O Brasil Tem dois cavaleiros Zodíacos Então vamos Dar corda E também Com o Alba Já foi a piada Já foi a piada Já foi a piada Já foi a piada Que colocou a culpa No Nanda Valeu Rodrigo É um dos caras Mais sensatos No cast Como é que o cara Vai rodar a pianeta Os caras falam Que eu faço Essa loucura Só uma pergunta Choveu aí em São Paulo? Esses dias Não sei Subiu o nível aí? Mais do que o Palmeiras Subiu dois pontos Está acima do Palmeiras No chupelo O único que subiu o nível Foi dos panfletos De político no chão Nossa Enquanto eles subiram O nego só desceu Tem nego Desceu de cabeça No chão Vamos lá E agora o comentário Do Roger Saico Ele fala Fala revolucionários Revolucionários Esse é o nome da gente mesmo? Revolucionários Tá bom Gostei Ele diz que já Que eu escuto o podcast Há algum tempo Mas nunca tinha Se cadastrado no fono Porém Dessa vez Ele precisava comentar Porque nesse podcast O que mais instigou ele É adquirir um Klaus Smith Que já está namorando Faz meses Incluído O Shunwads Essa figura é realmente Muito completa e bonita Com três rostos Dois cabelos de cor de penha Trono e colar E o arsever Com itens extras Comprar o receptáculo Do Deus dos Mundos dos Mortos É quase obrigação Estará Ele vai estar com ele em breve E criação e incentivo nosso Eu acho que já deve estar Com ele em mãos Já Então Enfim Continua com o seu trabalho Blá 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 E Os pais Com o problema Com o problema Não Tudo aquilo que escutam sempre Esperamos Pelo próximo Podcast Revolution Valeu aí Roger Saico Valeu Roger Saico Passa a foto Do seu mais novo item E Pô Legal a gente Incentivar a pessoa Comprar Só espero que elas Não mandem a conta Depois Né Gente né Por culpa de vocês Eu comprei o BHB Foi o Nathan Mr. Flynn Valeu Roger Saico Seja bem vindo E continue comentando Aí no podcast Abraço E o próximo comentário É do Isamu Minami O Kamen Rider Black Sempre muito bom Ouvir o cast Com vocês Eu votei no Mestre Xion Por importância mesmo Ele vem com extras E é um personagem Que tem importância Na série Mas aparece pouco Tem todas as características De um item premium Só não foi bem Executado mesmo Sendo o item Antigo Fica a dever Na qualidade final Vocês tiraram Da Rádio 89 Hein Não entendi isso Valeu pessoal Alguém caiu aí Ou fui eu Não Tô te ouvindo O Nando caiu? Sim Você não tá falando mais Acho que ele caiu Então deixa eu ir quieto Isso aí Valeu isso Obrigadão E até a próxima Eu não ouvi o comentário Mas valeu E o próximo comentário É do Mr. Clean O Sr. Limpo Falou assim Fala pessoal Finalmente eu arrumei um emprego Para voltar a comprar os clothes Isso aí Pode dar presente Falta o pruno agora Só com a campanha Arrume um emprego Para o pruno Foi a campanha do namorado Agora é a campanha do emprego Deu certo já Deu certo Não Essa aí tem que dar certo Não mas é Eu sou o editor de cast Tô ganhando aí Só cobrança Mas E nessa nova correria Acabei diminuindo os comentários No fórum Mas sempre passo Passo para ver O que está acontecendo A gente falou Que a gente fala desse cast É apenas uma sugestão Ou também uma crítica Ele acha que a gente deveria Fazer um cast Extra E relâmpago Sobre o filme Legend of Sanctuary A culpa é do local Onde o crono morre Porque o filme Chegou até agora Por isso não assistiu Então não é possível Fazer o cast Não é possível Fazer o cast Lá chegou agora O coração valente Tô fazendo tartarugas ninja Aqui ainda Porra Você não ia falar Se chegou a história sem fim Lá É o tema O cartão linja Com os bonecos Lá de 90 Sabe Eu vou pode ser Um cast Só de 30 minutos Só para a gente Expressar a nossa opinião Antes que o Saia do cartaz Bom Vou ver isso aí direitinho Quem sabe A gente faz um Alguma coisa Um cast extra Às vezes sai Numa semana Que não tem nada Então Dezembro Sai o Blur No Japão Aí talvez Apareça para download E o crono pode baixar Para assistir o filme É Se não Chega até lá A gente chegou Aqui no cinema Vamos lá Sobre o cast Muito bom E engraçado Quando a gente Espera as minhas piadas Sem graça É Como sempre O Sean Ele pensa em comprar Por ser uma figura Muito boa E porque o Ares Está caro E dizem ser horrível De montar Ele achou o ser Dourado Totalmente desnecessário E ele acha Que a gente Se enganou Numa informação Falando que Acho que foi o que falei O grande mestre Custa 80 reais É o sem pedestal Mas é o Pelo menos Eu falei que custa 80 reais Porque um colega meu Está vendendo por 80 reais Sem o pedestal Me enganei Não É não que a gente falou Que custa no mercado normal Acho que a gente falou Que o conhecido Do crono Vendo por 80 Esse do meu Está vendendo por 80 Está vendendo até hoje O povo vai até mexer com ele Vamos lá É Pode É Deve ter uns 10 anos Mas pode ter também Que retira os pedestais Está em vez de ser Parabéns a staff Mantenham um bom trabalho E vocês que não comentam No cast Deixa de ser medroso Ninguém que vai roubar Seus cloaks Pode vir falar Cast legal Cast tá bosta Cast tá merda Que já está valendo E ele mandou uma potência Para o senhor dele Eu prefiro que algumas coisas As pessoas guardem Para elas É Tem que ser que os gols Que é melhor guardar Mas valeu Valeu Para a fotinha Vamos dar uma fotinha Do xion dele E está aí Para quem quiser ver Um comentário Do Ness Ele diz Vocês fazem um bom trabalho Mesmo se divertindo Muito importante E deve ser cansativo Então parabéns Valeu aí rapaz Quem cansa Lembra o crono Ele ouviu todos os podcasts Confessa que Apesar de ter em mente Comprar com Andorra Não está muito Interessada nela Mas como ouviu todos Este não poderia faltar Ele votou na Pandora Para acreditar Ser a mais essencial Para o colecionador Mas a exclusividade Do SEA 24K Tocou ele Ui Você falou em votar E veio aquele barulhinho Da urna Sem sagar nada Ele queria saber Também o porquê Desses índices Ah Mas não explicou Porquê Eles são considerados Prêmios Volta aí na leitura E aí Mas ele também explicou Isso também No cast Dos cabelos de asco Também são considerados Como item Prêmio Mas vale a explicação Dessa leitura Está atualizado Para item antigo Em termo premium Seria item Bem valorizado Então tem itens Da linha Cloth of Myth Que são limitados Mas que não são Tão raros Nem tão caros Para itens mais antigos Tipo a linha clássica Seriam os itens Caixa branca Por exemplo Que valia Não sei quantos mil reais Então dá uma ideia Aqui né Que a gente podia fazer Um podcast mensal Talvez Com informações secretas Tipo dicas e notícias De fontes Sobre futuros lançamentos Caramba Informações secretas É difícil Que a gente não tem Nenhum contato Né Aí Vamos ter que entrar No submundo De Xangai Xangai Não dá não Mas valeu aí Ness Valeu Ness Até o próximo E o próximo comentário É do Andy Parabéns por mais Esse cast Bom De todos esses itens Eu gosto mais Do seu AV3 Mesmo não curtindo Muito o rosto E sendo item Que não se encaixa Em um grupo específico Eu curto A armadura AV3 Agora os outros Eu curto muito O Shun Hades Além de ser Um belo upgrade Para quem coleciona Rapaziada de Hades Os detalhes do trono E do colar Ficaram muito bacanas É isso aí Valeu galera Isso aí Valeu Andy Obrigadão pelo seu comentário E até a próxima Falou tudo Valeu Valeu Andy E o próximo comentário Do Emi Falou o seguinte Fala galera No Evolution Esse podcast foi demais Gostei muito do tema Inclusive me ajudou muito Quando tive que enfrentar Um trânsito De mais de uma hora Para poder chegar no trabalho Passou rapidinho Graças ao podcast Dá para não bater o carro Acho que ele Que estava fazendo Trânsito de uma hora Ele estava lá parado Ouvindo o Cash Negado a buzinando E não ouvindo Amei Amei Foda-se Ai ai Ele falou que a enquete Está acirrada Por se tratar de excelentes itens Que ele tem todos Exceto o Xion Que ele possui O Gold Campan Que também se encaixa Com um item prêmio Promocional E que vem duas fobos Uma branca e uma preta Ele escolheu CV3 Gold 24k Pois ele considera Um item belíssimo Começar pela caixa Como a gente disse Que parece muito Uma caixa de joias Dignia do Clutch Ele mandou também Um review Que ele fez Há algum tempo Sobre o Seiya De Pegs Genealogica e Gold Que ele postou Em um outro fórum E agora E tem um tempinho Também que ele postou No Clash Meio de Revolution Está o link aí Para quem quiser ver Muito bacana Eu lembro desse review Quando ele fez Legal Abraço a todos E como de costume Vida longa O podcast Revolution Isso aí virou até Slogan Para o Xion Então um monte de gente Está usando isso aí agora Vida longa O podcast Revolution Quem começou com isso Foi ele E o Emi está fazendo Um grupo secreto Os adoradores Do podcast Daqui a pouco Tem grupo no Facebook Valeu Emi A gente tem fã Clube agora Ele é presidente Meteoro de Pegas O comentário Rodrigo Parpaiole Ele agradece Pelas boas-vindas Do pessoal E ele disse Que foi mais um podcast Informativo e divertido E de todas as figuras Supremia-valiadas Do podcast Ele pretende Conseguiu o Shumades E realmente Ele parece Extremamente perfeito E destecaria Entre os coaches Da estante O C24K É aquilo Ostentação pura Mas a gente Deu uma ideia Sabe a pequena Estada de Atena Que vem com a figura 24K Então Daria um ótimo colarzinho Realmente Eu falei Olha eu vou gastar Só para pegar Aquela figurinha Aí é só Emendar uma cantada De pedreira Envolvendo Minha deus E pronto Quando for rico Ele vai dar para a namorada Novamente Parabéns No podcast E não aguardo o próximo Valeu Rodrigo Isso aí Valeu Aí Crone Já tenho um presente Para a sua Compre um creio A 24K A estátua do 24K De borracha De borracha Mas a cor bonita Quem tem as vezes Enfim Quem as vezes Perdeu a borracha No curso Pega essa estátua E leva para desmanchar Um curso Que bosta Uma borracha De 600 600 600 E o próximo comentário É do pulgado Nenhum Eu achei o Ceia Mais bonito Pela armadura Porque As articulações São feias Como assim? Feia a articulação Com sex É E gostaria de saber Se seria possível Colocar a armadura Dele Em outro clote Se fosse possível Acho que ficaria muito bom Daria para usar As tiaras Como anel De casamento Cacá 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 É Os caras estão com as ideias Meio doidas Você tem que ter um baita De um dedão Para usar a tiara do V3 Para anel de casamento É tudo bem E você tem que ser Muito apaixonado Para sua mãe Para te dar isso O dedão do pé Mas o cara reclama Das articulações Do V3 O V3 Acho que é um dos melhores Corpos Que tem na linha Apesar de que o V3 Não é G3 É G2 Então uma coisa Que eu gostaria de ver Seria pegar Tipo a armadura Fake De Sagitário Só que tem aquele corpo Tudo negão E botar a armadura Do V3 Que eu acho que O preto com o dourado Deve combinar bastante Quem tiver Pode fazer isso Desafio 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 Coloca a foto Nos comentários Desse podcast Mas ele falou Sobre a armadura Se encaixa em outro item Eu acho que tem Acho que cada corpo Ele tem uma diferençazinha Ele é para cada Não sei se é para cada personagem Sei lá Mas eu já tentei fazer isso Mesmo sendo do mesmo Tipo de corpo G2 G3 Ele tem uma diferençazinha Tem peças que não encaixam Perfeitamente não O Band Leão É um exemplo Peitoral dele Só que só encaixa nele Tem aquele cortezinho Lá no peito Mas o dele já é diferencial Porque ele é um pouco Mais alto Para todo mundo É Também É isso aí Valeu Bugado Games E continue comentando E até a próxima E agora vamos para as rapidinhas Os comentários rápidos As rapidinhas Que nós tivemos Então vamos lá O primeiro foi do Matheus Porto Falou o seguinte Sou colecionador novato E os podcast Estão me ajudando bastante Na decisão de qual clutch Eu devo comprar primeiro Isso aí Isso aqui é bacana O Renato Laureano Falou que ele é um colecionador De ceias apenas E o sonho dele é ter Esse ceia 24 caras Lindo demais Isso aí Uma pessoa colecionando Sua ceia Vai ter uns 40 clutch Metade da coleção é ceia Verdade E o Pietro Volnborowski Falou que ficou chateado Com a piadinha do Nando Ô piadinha besta O Alba de feixe Foi o Alba que fez Não foi o Nando Tá levando os créditos Aí pra essa piada O José Wilson Alves Falou o seguinte Ainda espero que se torne Semanal Vai esperando Vai esperando Eu conheço o cronete Da cast toda semana É E o Matheus Braga Falou Um abraço a todos Do fórum Ele não sabe Se este é um item prêmio Mas ele tem o CV2 Ex-OCE Que vem junto Com o braço soldado PS3 Falou É considerado O item prêmio É o item prêmio Porque ele é promocional Ele só tem O ST falou Que é prêmio É prêmio O ST falou Tá falado Não tem dessa Aí o resultado Da enquete Eu acho que essa foi Uma das enquetes Que mais Teve Bastante votos Foi bem disputado O netor que empatou Qual é o melhor item citado No cast Que estava entre o Mestre Cristal O Shunwads Pandora Mestre Xion A primeira edição O Pop Xion Com os pedestais E o CV3 24K O Mestre Cristal Teve 18% Dos votos O Shunwads Teve 23% A Pandora Teve 14% O Mestre Xion Empatou com o Shunwads Caraca hein 23% E o CV3 Ficou com 22% Ficou aí entre o Shunwads E o Mestre Xion Caramba hein A Mestre Teve 5% É Esse 22% É de enganar hein É É só pra arretondar Os números É O Shunwads O Mestre Xionw E o Seiya Foram empatarem O Mestre Xionw Foi segundo A Pandora Ficou em terceiro Pronto Enganou aí Bugou Bugou fora O fora bugou Foi culpa do bugado É muita É muita votação assim Enquanto é muito É Aí dá pau no Dá pau Dá pau Dá pau E como sempre Agradecer As parceiras A Dragon Store A Ocentra A Cloth Mid Pictures Sanseya Cloth Mid Saga de Gêmeos Brasil Lafayette Collector Sandy Cloth Mythologist Cloth Mid Sanseya Forever Brasil E os antigos mangás Pessoal que tá sempre compartilhando aí Curtindo Esse aqui Teve um feedback Muito bacana É isso aí que é bacana Na turma aí Compartilhar Curtir Que eu acredito Que quem curte Quem compartilha Mas não deixa o comentário Não é possível Já ouviu né velho Tá lá a imagem Pôde que a gente evolui Não dá os links Não é possível Que a pessoa Ah o Saga é bonito Mas teve um que fez isso mesmo Tinha uma foto do Saga Se não o Saga é bonito Pior A gente perguntando Se ia relançar o Saga Vendo a foto Da Articast Teve um que chegou Falou assim Vocês tem uma hora de leão Quanto que é? É verdade Agora vou ver Beto Fausto Silva Agradecimentos a Ana Júlia Gasparini Uma mulher Natan Ferretti Quinho Felipe É a menininha 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 Isso é bacana Deixa o seu comentário aí Ana Júlia Para a gente ler Felipe Andriola João Neto Wilson Missisac Ferno Júlio Gomes Clau Luthor Diamond Don Cacau E Sierra Dois Manolos Da China Que eu não sei o nome Sabrina Nogueira Mais uma Deve ser nem parênteses aí Iramildo Júnior Lucas Bost Renata Aparecida Opa outra Renan Soteiro Augusto Soteiro Onde é o namorado? Augusto Barsi Simona Oliveira Mais uma Adriano Queiroz Henrique Lima Maristela Pacheco Outra João Rafael Edson Silva Eu coloquei de novo Augusto Vaz Renan Chaves Rubem Paredes Golden Life Felipe Eis da Silva Endrel Costa Henrique Lima De novo Eduardo Nunes Rodrigo Papel Já li E Renan Não, também já li Isso aí Essa é a turma aí Que deixou seus comentários Curtida Compartilhou isso aí Continuem Isso aí As meninas Mulheres também Colecionam Deixa os seus comentários aí Mostra Mostra Para o Pessoal Eu falo É O seu Gail Power aí Esse pessoal aí Que fala que coleção Essa coisa é demais Não sei o que Mas se vocês também Têm de Clothbix também Posta aí galera Mulherada aí Domina aí E Renan Algum recadinho Alguma Alguma treta Do cenário Ai Quem ainda não está Participando Nosso sorteio Sobre a camisa Se você quer ganhar Uma camisa do fórum Autografada Por uma Grande Um grande elenco Isso aí é Tem medo pra caralho aí É Eu tenho Emes Baroli O Elcio Sodré O Francisco Bretas Ulisses Bezerra Leonardo Camilo Luciana Baroli Letícia Quinto Gilberto Baroli Eduardo Falas Larissa Tassi Rodrigo Rossi Ricardo Cruz Tem essa turma toda aí Se o pessoal não conhece É os dubladores E os cantores Vocês não conhecem Eu sou fã de CDC Mas não sei nem O que é esses porra Imagina o fã de CDC Falar Quem que é Gilberto Baroli Ah Eu mato Aí É só Ver lá o vídeo Que o ST Gatão Apareceu lá Não ST Nó Estão não Mas eu apareci Até pabei Na clube do seu vídeo Mas é muito fácil Pra galera Basta você entrar no fórum Cadastrado Não demora nem um minuto Cara Tipo lá na cena Não demora nem um minuto Você fazer isso Você tem que ter no mínimo Dez posts Se você não tem Rapidinho você faz Dez posts Respeitando a cegra Você entra no top de coleção Comenta alguma coisa Comenta o podcast Comenta o podcast Rapidinho você consegue Então serão distribuídos Cem números Já foram distribuídos Cem números Então vocês vão lá Postando lá no top Vocês vão tendo Os dez posts Vai no top de sorteio Me dá um número aí E vai ser na ordem de postagem E até o dia 21 de outubro Essa lista será fechada Fechou os cem números Vamos encerrar o sorteio Se fechar antes A gente libera mais 25 50 números Pra ver se vai fechar E no dia 24 24 nós vamos fazer Uma live stream Eu, Nando, ST e o Alba Pra gente fazer o sorteio Dessa camiseta E o tema da live stream A gente vai contar as histórias Mais engraçadas do fórum O fórum vai fazer seis anos Esse é o sorteio de aniversário E a gente vai ficar contando As historinhas do fórum Que a gente lembra E mais engraçadas Que nem o cara Que ganhou um ceia No sorteio Era pra buscar lá Na Carte Federal É isso aí Então participe do sorteio Rapidinho Você faz os seus dez posts Fiquem com o cast aí É isso aí Fiquem com o cast aí Que eu não sei o que é O cast pessoal de Descrição 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 Cara, não pode errar Sobre o Diecast Super informativo E vários links aí É isso aí Participe do sorteio Até o próximo É isso aí É galera É o cast número 55 Especial Dia das Crianças Vamos relembrar aqui Um pouco da nossa Infância Na questão De coleção Na linha clássica Dos Diecast A Sand Clot Series Conhecemos aqui Como Diecast E se der tempo Nós vamos falar também E contar um pouco Da nossa história Com essa linha aí Se a gente tinha Como é que foi E tal E essa linha Sand Clot Series Que é mais conhecida Por nós Como a linha clássica Vintage Diecast E tal Ela foi lançada No Japão Em janeiro De 1987 Pouco depois Da estreia Da série De TV Santo sei É óbvio Os primeiros personagens Lançados nessa linha Foram os 5 cavalos De bronze V1 Com a primeira armadura E juntamente com eles Foi lançada Uma promoção Da armadura De Sagitário Versão da Guerra Galáctica Mas não sabia dessa aí não Eu tenho aquele Elmanac Dos Cloth Myth Tem uma parte lá Que mostra Outras Figures Outras Figures Outras linhas Da série Do CDZ Acho que tem uma caixinha Dessa Tem aquele O ring Da Guerra Galáctica Também Que você colocava Bacana E Essas figuras Foram comercializadas Até o ano De 89 Lá no Japão O ano que a série Para Para TV Chegou Ao seu final Ou seja Acabou a série Lá no Japão E encerrou ali As figuras A venda Dela Acabou de ser Comercializadas E nesse período Foram lançados 53 figuras Regulares Sendo 7 delas Promocionais 5 Cloth Box De bronze E o Colisil Eu mencionei Aqui Um tempinho atrás Alguns segundos atrás E essas figuras Custavam entre 1980 Ienes A 2600 Isso Varia de figura Para figuras Mas como o ST Ele morou no Japão Acho que tem 10 anos de coleção Ou até mais Não é ST? Ano que vem Eu vou dar 10 anos 10 anos Vai ter festinha Churrasco? Vamos ver Mas como o ST Coleciona a linha Da Icast Já há bastante tempo Igual ele falou Um ano que vem Fazer 10 anos Nada melhor do que ele Para contar um pouco Da história Da linha Da Icast Dos itens que tinham Quais são os regulares Promocionais Os vagabundos Os piratas Os custosos Tudo E toda essa história Que ele viveu Lá no Japão Com a linha Da Icast Também aqui no Brasil Então ST Vou passar Vou passar a bomba Para você Primeiro no Brasil Quando eu conheci a série Só fui virar Curacionador Muito tempo depois E vamos falar um pouco Dos primeiros Dos itens Que foram lançados No Japão Os itens regulares Foram 53 itens regulares Foram 5 cavaleiros De bronze V1 5 cavaleiros negros V1 O 1 cavaleiro de prata Só na verdade É a Amazona Que é a Marim Os 3 cavaleiros de aço Os 12 cavaleiros de ouro 5 cavaleiros de bronze V2 8 guerreiros de deuses Os 9 marinas Os generais E também o Poseidon Que é o deus Mas ele foi lançado Como uma figura normal E os 5 cavaleiros de bronze V1 Versão dourada Que é uma versão Especial Chama Memorial Seller Edition Que é a comemoração Dos 5 milhões De vendas Da linha Da Icast No Japão E também saiu Coliseu Como item regular 9 marinas? É São os 8 Tem a Tetis E o Ah tá Ah tá E tem esses É tem os 7 generais O Poseidon e a Tetis E a Tetis e o Poseidon Ah tá Não entendi Esses cavaleiros de bronze Memorial Seller Que eram os dourados E eu comprava na feira Nossa Esses aí Era a versão Que eu tinha na feira Eu mesmo Eu sabia que Isso era Uma série especial Eu pensava que era um piratão E tipo entraram de qualquer cor Botaram pra vender no camelô Naquela época Não O meu irmão Tem o O Shiryu V1 Não sei se é o V1 Não sei lá qual que é Só sei que tem As únicas peças Que tem da armadura É o cinturão E o E o escudo E o mais engraçado É que o cinturão Era igual A armadura do Seiya V1 Falei Caraca Que metera Era o piratão Falei Caraca Eu falei assim Deve ser de Libra Alguma coisa do tipo Mas não é não O piratão que tinha na feira Era Não sei mesmo Era dourado Aí depois Dando o tanque A gente foi descobrir Que existia o memorial Na série edition Que eram itens raros Da coleção O que tinha mais na feira Era esses piratão Que era do dourado Na feira era mais difícil Achar o da cor original Do que o dourado O dourado era muito mais fácil De achar Exato Pra nós o raro Era a cor original Joga essa porra dourada Aí Igual estou fazendo Com os Cloth & Miff Agora Igual tipo Na versão da E-Cast Teve Esse memorial Que é a primeira armadura Não é? É a da primeira armadura É É Se só É desnecessário Pra uns Pra outros não Da E-Cast Também tinha Da E-Cast Também tinha E Eu acho bonito É Da primeira armadura Ah não O que eu vendia na feira Era da segunda armadura É da segunda? É Mas você A primeira armadura Não tinha Um monte de Veio na feira Não e Tipo É Eu preciso ver Da E-Cast Fin Da primeira armadura Versão dourada E A linha Cloth & Miff Também tem uns Veio com a armadura Dourada Tem gente que Fala Ah isso é um colecionadorzinho Pô o cara Compa o que ele quiser O dinheiro é dele Mas o que mais surpreende Nessa lista mesmo É um cavaleiro de prata Só E os três de aço Lançaram Mas um só de prata Então a China que eu vi Era custou então Não é Ela é Hong Kong Não é japonês Ah Só que é da Bandai Ah tá Porque tipo Esses regulares Que a gente citou aqui São aquelas primeiras São as primeiras versões É porque depois Eles fizeram uma Em 2000 e alguma coisa Que teve o Algon Teve até o Jabu Radamantes Teve o Sapos Mais pra baixo Vai ser pra um próximo Próximo Ah tá Eu estou mediantando Então Eu estou mediantando aqui Você colecionou Tanto da linha Mais antiga Essa daqui De 87 Quanto dos outros Do 2003 2002 O de 2003 2002 Eu procurei Pegar mais as figuras Que não foram lançadas Anteriormente Mas tem algumas coisas Que eu acabei comprando Que essa linha Japonesa é um pouco caro Aí primeiro Eu comecei colecionando Essa nova Que era mais barata Mas depois Com o tempo Devido a alguns problemas De fábrica Que essas figuras tem Eu passei a colecionar A linha japonesa E comecei a mandar embora Algumas figuras Mas ainda tem Alguns relançamentos Aquário Tem coragem Para vencer E agora também Agora falando dos Promocionais Foram os sete Figuras promocionais Que foram lançadas Na linha Clássica Japonesa Que é Armadura de Sagitário Versão da Guerra Galáctica O Mestre Ares Armadura de Odin É só a armadura Não vem com boneco E os cinco Cavaleiros Negros V2 E além dos cavaleiros Também foram lançados Cinco Urnas Da armadura Do Pegas O Dragão Sidney Andromeda E Fênix Não Agora peraí Olha só pra você ver Cinco Cavaleiros de Bronze Os Cavaleiros Negros Com a armadura V2 Que desnecessário Fora que também Apareceu numa revista No Japão Que a Pandai Cogitou a lançar Os três Cavaleiros De Aço Negro Tem até imagem De uma revista Mas foi engavetado Tem os de Aço Também Não tem? Os de Aço Também tem Não tem? Não é uma boa ideia É uma boa ideia Escutar isso daqui Senão ela vai querer lançar Os 12 Cavaleiros Da versão Sapuri Os três Cavaleiros De Aço Negro E por aí vai Véi Por aí vai Vai lançar até O Tatsumi Negro Ela lançar até O Capeta Também É bacana Eu tô vendo Tô vendo Que no No Almanac Que a Que eu comprei Em 2009 2008 Sei lá Que tem toda Fala da linha Clothsmith em geral Ela é mais focada Na linha Clothsmith Mas ela fala também Mais pra frente Da série CDZ Os produtos Fala também Da linha Da Icash Tô vendo aqui Que tipo Tem um Coliseu Tem Deixa eu ver aqui Tem um Coliseu Tem armadura Aqui do Sagitário Fake mesmo E tipo Tem uns outros itens Aqui ó Tem uns V2 Também Em cima de bronze V2 Com armadura dourada Né cara E tem um Tem um Sagitário Da versão Seia do Sagitário Versão filme Né Seia do Sagitário Versão filme É Tá escrito aqui Ah Não sei qual que é É uma caixinha azul De uma caixinha azul Veio no DVD Box Da série O DVD Box Dos Cabo de Doge Aqui no Japão Vinha com um boneco Aí tinha os 5 V2 Que são A série foi dividida Em 5 Box Aí tinha os 5 V2 Dourados E o Box Do Filme Vinha com Ceia do Sagitário Era uma caixinha Meia azul Aham Bom e falando agora Das curiosidades Dessa linha clássica Japonesa Os Cavalos de Bronze V1 Foram lançados Em dois tipos De embalagens Diferentes A primeira delas Foi a Window Box Que tem uma janelinha Que dá pra você ver O boneco Sem precisar Abrir a embalagem Mas depois O restoque Dos Cavalos de Bronze V1 Eles mudaram A embalagem O desenho da embalagem Que o pessoal lá fora Chama de Firstborn Que é mais parecida Com as demais Embalagens Das figuras Como é o padrão Essa Firstborn Virou o padrão De embalagem Da linha clássica E só os 5 Cavalos de Bronze V1 Uma das primeiras tiragens Dela Que tem essa janelinha Que dá pra você ver O boneco Tem até o desenho Da armadura Em volta do coisa Tem E só por causa disso Como foi As primeiras tiragens Só que Tinha uma embalagem Assim Então Essa versão de embalagem Ficou rara No mercado Então vale mais Apesar do conteúdo Ser a mesmíssima coisa O Window Box Vale mais no mercado Hoje em dia Só por causa Dessa janelinha Só por causa Da janelinha Foi Foi mesmo Só que você foi ver Que a gente tá com a imagem Aqui na pauta Mas tá no link Abaixo também Você pode ver O detalhe Do Vou dar uma de doida Aqui O detalhe O traço do Seiya O desenho É diferente Da Window Box Com a Firstborn É diferente É diferente Eu sei se tá mais negro É Eu sei se tá mais Sei lá Eu acho que tá Sei lá Tá mesmo Tá mais escuro Tá mais escuro Mais sombreado Mais sombreado Mais sombreado Mais sombreado Tá legal Agora É Depois eles mudaram Qual foi o primeiro Foi a da janelinha É a da janelinha Primeiro A janelinha Viu primeiro Agora eu também tô vendo Aqui que tem Ah não Tá certo É isso mesmo Tá certo Correto Aí depois eles mudaram Tiraram essa janelinha Aí Daí Dos V2 pra frente Inclusive os de ouro Não vieram mais É Os de ouro Não tem janelinha Nem a marinha Nem os cavadores de aço É Aí tô vendo aqui Os de ouro Ela só mostrava É Na parte da frente A imagem do desenho Do personagem E uma imagem Do object É Montado Que é o boneco É a figura mesmo Não é desenho Não Era o object Montado Da versão As posses mais clássicas Dos livecasts Dos cavadores de ouro Muito negro já fez foto Eu já fiz foto Usando a foto Do diecast do Ioros A pose de a frente Tinha gente que fazia mágica Com isso aí Que a mobilidade Dos diecasts Não são nada bons Pra quem tá acostumado Com o Cloth Meep Hoje em dia Rapaz Naquela época Eu não tava nem aí Pra mim Era só O tio queimou O primeiro diecast Eu tinha acho que 6, 7 anos Era só Gritar o nome dos poder Era só gritar o nome dos poder E bater o do Pra brincar com isso aí Tua peça caia direto Então o que eu ia fazer Passava até durex Em volta das peças Pra não cair Eu já vi gente colar Já vi gente colar Com o Super Bonder As peças no boneco E não tirar mais Não tão É um jeito Eu só não podia ver Um yoga diecast Porque Quando eu era filho Eu não tinha assistido Cavaleiros inteiro Até os 10 anos Eu acho Se não Seria congelado Isso tem uma ideia Na cabeça Não Não me lembro Acho que foi o cast 3 Que a gente também falou Um pouco sobre o diecast Que até tava o Kirk Participando Ele contou a história De um cara Que ele congelou O yoga diecast Chegou a congelar Então quem quiser ouvir Tá aqui o link O link O link O audio Deixa quieto Deixa quieto É melhor pegar o pedaço E jogar É melhor pegar o pedaço E jogar Então tá aí o pedacinho Aí pra vocês ouvirem Cada cor tem um trabalho Do caramba Pra achar essa por Não dá tempo Se cada cor Começar a fazer Na época do Orkut Teve uma comunidade Escrita Tipo Eu já congelei O meu boneco Do yoga E aí Puta Eu fiquei com aquilo Na cabeça Aí eu perguntei Pros meus alunos E tinha um Que ele congelou O yoga O diecast Ele colocou Ele perguntou Um pote de sorvete E aí ele encheu De água E congelou o boneco Fez o esquive de gelo Com armadura Será? É com armadura Igualzinho Caraca Deve até ter colocado Musiquinha de fundo Igual tá tocando aí Colé do yoga E aí o mais bizarro E aí ele não quis esperar O gelo Ele jogou no chão E quebrou Quebrou o gelo Quebrou o boneco Ele não esperou o Shiryu chegar não? Puta Matou o yoga antes Ele não esperou o Shiryu chegar Ele não tinha o Shiryu Vou mandar armadura Bom e a segunda curiosidade da linha clássica É que tiveram dois bonecos nessa linha Que foram lançados em duas cores diferentes O X-V1 e o Pegasus V2 Ele tem uma versão que é mais escura E outra que é mais meio Aquela cor do anime mesmo Meio rosa Meio forte A primeira versão é um rosa bem forte Mas a segunda versão Põe um dourado Meio É meio cobre Tipo um laranja Um laranja meio cobre É É tipo um IORO-CE É praticamente o IORO-CE E o Pegasus V2 tem uma versão prateada Armadura A parte das ombreiras As partes de plástico também As asas, as ombreiras e o elmo São todos prateados Mas tem uma segunda versão Que é azulado As ombreiras, o elmo E as asas Que são as partes de plástico É tudo meio azulado E essa versão Acho que saiu aqui no Brasil A versão prateada não tinha É Eu não entendi até hoje Dessa parte ser azulada No seu review É azulado É Porque aquela é a versão brasileira A versão brasileira Chegou nessa versão azulada Eu acho Eu acho Ó Eu acho a versão azulada Mais que é Sei lá Mas é mais o anime É um pouquinho azulado A cor dele É sim No anime Se você for ver É um prata Meio azulado É Mas só que Se você for ver Na imagem aqui Comparar com a primeira versão O sol As ombreiras e o elmo E a asa Que tem um tom azulado A armadura é tudo normal Eu acho Só as peças de plástico Que são diferentes As de plástico São igualzinho É Eu não sei se foi a foto Que você tirou aqui Mas pra mim O cinto O amarelo A parte da caneleira As asinhas de Vegas E o cinto não Parece ser o amarelo Mais forte E o corpo Eu ia falar Nossa A versão blue Parece que tem Cores mais vivas Não Acho que é a foto Essas imagens da sua coleção São da minha coleção Por isso tem até o logo Do meu antigo Caramba Caramba Porra Ostentação Ostentação A gente tava indo a pauta Fazer uma hora Com as imagens Caraca Caraca Fazendo pauta Tirando até foto Dos itens dele Isso aí Não Isso aí que é foda Isso aí é bacana Volta a fazer pauta Esse cara Não dá pra fazer pauta Não Ele humilde Esse cara Olha lá Pode ir E uma terceira curiosidade Dessa linha Que os 5 Cavaleiros Negros O V1 5 Cavaleiros de Bronze Memorial Version E o Bado Que todo mundo falava Que era o Zeta Branco Na época Foram lançados Normalmente no mercado Porém Em uma tiragem Bem limitada Eles pareciam Jogadores De futebol americano É Verdade Aquela ombreirinha Também tinha Era meio Tinha uns dentinhos Na ombreira E isso aí não existe Na verdade Mas Era o que o pessoal reclamava Mas a linha clássica Era assim mesmo Não era tão fiel Ao seu desenho original E depois Última curiosidade Da linha clássica Japonesa É que hoje Os itens mais valiosos Dessa coleção Por incrível que pareça Não é nenhum boneco E sim O único acessório Que foi lançado Para essa linha Que são as 5 urnas As Cloth Box Dos Cavaleiros de Bronze Esses itens são Tão raros no mercado Que não tem de onde Tirar uma base Para dar um valor A esse item Se ele estiver Num estado lacrado Que o pessoal Chama de Mint Assim Qual que é O tamanho Cloth Box É bem pequeno É mais ou menos O tamanho Da Cloth Myth Só que são de plástico Não são de metal Mas o único motivo Do preço alto É só pela raridade Porque o item É um pedaço de plástico Não é de metal Nada A pintura também É bem comum Digamos que um Um seia Desse por exemplo É a diferença Do azul Para o azulado Para o prata Hoje o preço Desse seria qual? Ah não Esses daí são Itens comuns Não tem Não são nem Considerados raros Nem Tanto vai ser azul Ou prata Tanto vai ser azul Ou prata Talvez o prata Seja um pouquinho Menos fácil de achar Mas não é tão raro Assim também Caramba Então essas Cloth Box São Os itens raros Dessa coleção? São Então Ele é Por exemplo Os itens promocionais Como o Armador Sagitário Mestre Ares Ou os Cavalos de Negros V2 São itens bem caros Dessa linha E bem raros Mas como eles Existem no mercado A gente já viu Pelo menos uma ou duas vezes Aí dá para tirar Uma base de preço Mas essas Cloth Box Eu nunca achei Nesses 10 anos Que eu conheci Eu nunca achei Eles no estado lacrado Eu já achei Eles usados Aberto Mas o valor Era um absurdo Mais caro Do que o Canon X Nossa Muito mais caro Você se fodeu Quem tem Canon X Tirando onda Aí ó Eu prefiro Uma Canon X Você tem uma ideia Cloth Box Ele não tem Nem embalagem Tipo Ele vem Numa gradezinha Tipo um LC Modo da vida Ele vem dentro De um envelope Ele vem dentro De um envelope E é isso aí E eles mandavam Porque é promoção Eles mandavam Por correio Num envelope Não é nem caixa Só que eles tem Um valor absurdo De mercado Só pela raridade Deles Porque eu não Não conheci Ninguém que tem Eles lacrado Até hoje Nesse tempo Que eu coleciono Usado eu já vi Montado eu já vi Mas lacrado eu não vi Que coisa Agora uma coisa Que eu estou vendo Aqui também No Almanac É o seguinte Se você sabia Que eles tinham Projetos Para criar As armaduras Divinas Pelo menos aqui Tem o do Seiya E o do Shiryu Na versão da Icast Tinham e foi engavetado Infelizmente Amém Brincando Mas ia ficar da hora Pelo projeto Que tem aqui As asas aqui Estão até bem feitas Os objetos De tudo É Vou ver se eu consigo Escanear Vou escanear Essa imagem E vou postar Aí no link Abaixo Que vocês darem uma olhada Você fala Ia lançar Tem os projetos Do Shiryu E do Seiya Eu acho Que é Pra quem não sabe A saga de Hades Ia ser lançada Após o término Da saga de Poseidon Porém Com desavenças Entre a Toei E o Kurumada Foi cancelado Tanto que tem Até scans Que você Acha aí na net Que os cavaleiros Os renegados Do saga E os outros Eles estão com armadura Tipo esse mangá Meio preta E você tem Aquele traço antigo Um pôster Bem antigão Se eles tivessem lançado A saga de Hades Nessa época Eles teriam lançado O restante No caso Por causa do sucesso Mas eu acho que Esse esquema Que o Kruno está falando Ele foi pensado Na época do relançamento Que era a Bandai Hong Kong Que estava fazendo Os diecasts Ah sim Só que Esse negócio Que a Oba falou Da saga de Hades Também tem um Saiu até Um CD de música Da saga de Hades Com vídeo Com audiodrama Tudo Que era Uma parte do trabalho Já dessa saga de Hades Que não foi lançada Sim Foi o que acabou O Kurumada No caso Os produtores deles Conseguiram No caso Na época Concluir o acordo Com a Toei Para prosseguir Com o anime Senão a saga de Hades Um pouco Os brinquedos As outras figuras Os bonecos Que tinha na época Então vamos dar uma melhorada Nisso E também Além desses Também tiveram Os V3 Que chegaram até Saí imagens do protótipo Mas também Não saíram no papel Os V3 também? Tinha Tinha protótipo até Imagens e Não saíram no papel Tem aqui É verdade Tem aqui um do Shiryu Aqui do Shiryu V3 Caramba né E tava até legalzinho Cara Os projetos E tudo Era um negócio Até bem feito Você vê E pra época Se fosse lançar Na época Iriam ser figures Bem chamativas Tudo na época Claro Do mesmo jeito Que daqui Por exemplo Daqui 20 anos A tecnologia Lançar Por exemplo A gente Lançar Sei lá Super Cavalos de olho Tá ligado Fodido Igualzinho A gente vai olhar Pros X Nossa Sim Nossa E é verdade Tipo Hoje você vê Muito colecionador Que tá começando agora E colecionando a linha X Que tipo Vê os 1.0 Vê tipo É Independente Qual o 1.0 Já Não Até é Mas tipo Independente do 1.0 Pode ser aquele Um dos primeiros A ser lançado Ou até um dos Últimos assim Vamos supor Os V1 E começa a falar Os V2X Se é superior Os V1 Já Já discordo um pouco Mas isso aí vai de opinião Isso é isso que realmente acontece Se você for ver De fato São mais bonitos São mais bonitos Exteriores Na época Pra mim Eu falava Pra você Eu me divertia mais Com os da Esquestes Do que Por exemplo Com os Loafnip Que eu brincava É Agora você vai brincar Com o Saga X De mil reais Quem pode me fingir O bonequinho é meu Você pegar ele Você fazer uma luta Dele contra o Seiya Você fazer uma luta Do Seiya Contra o Saga Aí o Seiya Dá um metal De pex Saga Jogue na parede Ó Eu vou fazer uma briga Assim Eu vou pegar o Saga E ficar no X Eu vou começar a bater Um assim Vai Solta o Seiya Quem nunca Quem nunca Foi na época De criança Pegou um bonequinho Começou a brigar Um com o outro Aí um deu um golpe Mais forte Você pegou o boneco Isolou Na parede Quem nunca fez isso Cara Isso não acontece No anime Por que não pode Acontecer na vida real Você faz isso Com o seu Saga X Não Não É mil reais Na parede Depois Cavaleiros do Zodíaco Vem com armaduras de metal Exclusividade Bandai E você De que título é? É Agora A linha 100 Quatro série Apareceu no Brasil Juntamente Com a série De TV Que estreou No dia 1º De setembro De 1994 E Não foram todas As figuras Dessa linha Que foram lançadas Aqui no Brasil É Das 53 figuras Regulares Lançadas no Japão Somente 27 Foram lançadas Aqui E as figuras Elas custavam Em torno de 40 reais A gente faz lojas De brinquedos A loja do meu pai Também Magazines Do país Porém Algumas lojas Pequenas Principalmente As no interior Vem de Cisint É um preço Bem maior E Com esses valores Eram considerados Muito altos Para a época Muitos optavam Pelos manejos Paralelos Que invadiram o mercado Com a mesma Força Que os produzidos Pela Bandai E que custavam A partir de 5 reais Devia relar E quebrar Tinha de plástico Naquela época E se dá Para jogar Na parede Se bem Se bem Se bem Que em 1994 Rupai 5 reais Era dinheiro Era Era Quanto que era o salário mínimo Lá Era bem baixo Acho que era Abaixo de 100 reais 100 reais Sei lá Não Era bem Acho que era 70 Alguma coisa assim Nossa Era pouco Sei lá Era bem pouco Eu tinha direito De ganhar um boneco Só no ano É tipo isso Hoje o Nico compra boneco Todo mês Hoje o Nico compra boneco Todo mês Não sabe a dificuldade Que foi no passado Era um boneco A cada 10 anos Ficava mais contente Quando ganhava o boneco Do camelô De plástico Eu lembro uma vez Que Um amigo da família Que viajava para fora Uma vez Trouxe um boneco Ainda passava As duas se trazendo E ele trouxe um boneco Do cano Eu já contei A história Do cano Daí chega Que é a cara do Saga Com uma boneca Totalmente diferente Eu falo Caramba A pirataria Tá chegando A níveis épicos Ele fazia o final É a cara do Saga Lá Pior que é Até na caixa Depois É a cara do Saga Essa imagem É oficial Essa imagem Foi usada No boneco Japonês Mesmo No Saga Na Liga E no comadrão Do Dragão Marinho E por mim Eu acreditava Que era Era A zoeira Não Era chegando Fazendo Uma pirataria Desse nível Essa imagem Me buga Até hoje Cara E seguindo Depois Obviamente Os bonecos Parecem uma quantidade Bem inferior Aos originais Uma qualidade E era muito comum Ver os bonecos Com acabamento mal feito A cor da madeira Totalmente diferente Da original E as armaduras Totalmente de plástico Era É IC modos Caramba O caramba O caramba O caramba O caramba Pioneiro Era tudo De plástico Porém Existiam figuras Que eram praticamente Uma ré Que eram das originais Como por exemplo As da marca Sendo Ceia Sendo Ceia O cara Tá Sendo Ceia Mesmo É Porque Só pra Eu falo Desse jeito Porque o S Do Sendo Tá maiúsculo Acho que foi O corretor Não Mentira Foi o ADM Burro Não foi Eu que fiz A pauta A cabeça Pior que Essa marca Parada Ela se chama Ceia Mesmo São fábricas É Igualzinhas As originais É bem difícil Distinguir O original Dessas Marcas Sem Ceia O superior É IC modos É IC modos Com erro Tem um louco Da IC modos Que sabe Que a cara dele Parece um alienígena O olho dele É lá pé da orelha Nego ainda compara Mas vamos voltar Que é Da IC Vamos voltar Que é nostalgia Bandai apresenta Os Cavaleiros Do Zodíaco Gêmeos São os Guardiões Do Universo E Os itens Que vieram pro Brasil Foram os 5 Cavaleiros De Bronze Na armadura V2 Um Cavaleiro De Prata Amarim Amazon Os 12 Cavaleiros De Ouro Quais são os 12 Cavaleiros De Ouro Eu não sei Ah cara É o Deixa eu olhar Olha aí Na palco Os 4 Guerreiros Deuses Só? Só Veio o Alfa O Beta Epson Zeta Alpha Não vou lembrar Não sou tão Se o Fried O Beta É o Hagen Epson Epson Acho que é o Ferry E o Zeta É o Hagen Não Zeta não é o Hagen Não Zeta é o Bado É o Bado É o Shido Vem ser jogador de futebol americano Era aquela porra Tá E 5 Marinas Poseidon Cavalmar Marinho Dragão Marinho Esquiva E o Sirene O Sorento O Yoh O Cano E o Bayern O Cristiano não veio? O Unho Não O Cristiano não veio Nessa Primeira vez E agora Algumas curiosidades Os Cavaleros Os Cavaleros Que sua tia Retaram o Brasil Graças aos bonecos Da linha clássica Os primeiros 52 episódios Da série Foram cedidos de graça Para o LaSanPoi Para a saudosa TV Manchete Em troca da exibição Da propaganda dos bonecos Eu ouvi isso daí No vídeo Do 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 Nostalgia Não é nostalgia não É uma curiosidade Teve um documentário Que fizeram também Esse Esse é o maior nível De sacanagem Que a gente pode pensar Porque Toda aquela febre Que aconteceu no Brasil Todo o espaço Que a gente tem aqui Para o anime No Brasil Foi culpa da Santoy Que queria Vender boneco Era Pior que é verdade Simplesmente Toma esses daqui Ponto A partir de Santos Sei que veio Tudo 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 Dava um bom Tudo Tudo Porque a Santoy Queria vender boneco Olha A fantasia Das outras emissoras Também Que acreditavam Nos cavaleiros Todo mundo Tinha dispensado Só A Monchete A CID É A Monchete Foi a quarta Foi a SBT Foi a Rede TV Que também Mas ela estava Sem dinheiro na época Vocês Podiam SBT Vocês Podiam ganhar O título A saudosa Rede Globo Ou TVS Na época Eu acho que era E outra curiosidade Muitos dizem Que a figura Que vieram aqui pro Brasil Era o refugio Dos bonecos Comercializados Na França E na Espanha Porém Foram vendidos No Brasil Durante o tempo Que a série Estava no ar Cerca de 900 mil Unidades Sendo que Cerca de 400 mil Foram vendidos Só No Natal de 1994 Eu já tinha nascido E números Que Esses que não pode ser Comparados Com o refugio Eu tinha um aninho Não lembro No Natal de 1994 Eu ganhei o Mais clave a morte De pâncer No Natal Não lembro Nem que eu caguei No dia Você estava Provavelmente Leite materno Engraçado No Natal Chegar no Cavaleiro No Natal No Dia das Crianças Eu ganhei o Camus Foi o primeiro Cavaleiro Então eu lembro dele Até hoje Época boa Nossa Muito boa Eu lembro Eu não lembro Não Mas o meu irmão ganhou Não sei se foi o Seio Feriu Não lembro Qual que foi Ele ganhou um desse Eu só sei uma coisa Era um Cavaleiro Tizotíaco Tá bom Pronto Você não gosta de Cavaleiro Tizotíaco Tem mais duas Curiosidades aqui Eu vou botar enrolando Até achar a curiosidade Porque você tá na zona Não Já E as últimas duas Curiosidades É Apesar de Alguns bonecos Descabores do Bronze V1 Aparecerem Nas propagandas Da TV Eles não foram Comercializados No Brasil Nossa Imagina que bosta Você ser criança Você vê aqui Seia V1 Nossa Mãe Eu quero esse Fã que Codem do Seia Esse Bronze V1 Compa pra mim Aí a mãe Que tá procurando Não é Teve um cara Não sei qual É trollagem Isso aí Teve um cara Que a gente fez Não sei qual Que é esse show Que a gente fez E o cara comentou Que ele falou Que ele tava doido Acho que foi na época Do Natal Que ele tava doido Pra ganhar um Daí que acho Tudo E ficou enchendo o saco Da mãe dele Tudo E era época de Natal Ou seja Acabava rapos Era febre Naquela época E o cara enchendo o saco Não compra Compra logo Se não acabar Chegou na hora Só tinha um chute E eles Poxa que o Cavaleiro Era um viadinho Ainda não é fácil Imagina a decepção No criança Caraca Que pará Rapaz Meu primeiro Diecast Foi o Shun Nossa Que da hora Ele tem correntinha E ele era o mais bonito Pelo fácil De ele ter corrente Eu já vi Um Meu primo Tem chum Que tem chum Até hoje Ele é o mais bonito O meu quebrou Virou poeira Esmaguei Sei lá O que é Que é Eu nem concordo Que Cavaleiros do Zubbio Que é um nome terrível Cavaleiros do Zubbio Porque o nome dessa original é Santo Seiya Ou seja O Cavaleiro Seiya Mas no final Chegou aqui no Na verdade é o Santo Seiya Não é Queria Santo Senti Na verdade é Senti Cavaleiros do Zubbio É Santo Mas também pode ser chamado Santos É Por isso Eu me falo em japonês Quando Pergunta Quem é você Aí por exemplo O cara fala Pega Sassono Sento Sento Mas também São chamados Também Santos Quem quiser Saber mais Pesquisa Hoje é só Diecast Hoje é só Diecast Mas é Porque quando chegou no Brasil Acho que eles decidiram mudar Não sei se foi no Brasil Na Espanha Foi na França Foi na França Foi na França Porque Mas eles fizeram isso Porque eles viram Que os outros Cavaleiros Também de Bronze Eles também tinham Uma Como é que fala Uma importância na série Não era só o Sei Na verdade eles fizeram isso Pra não ter problema Com a religião dos países ocidentais Foi? Principalmente foi Porque se você colocar o nome do Anime de Santo Ceia Na França Aí ia dar problema Pra não dar problema Eles mudaram Pra Cavaleiros do Diego Nossa senhora Aí o Silas Malafaia Vai morrer E a última curiosidade Na embalagem da Marinha de Águia Está escrito Águia de Bronze Porém a Marinha é uma Amazana de Praça Está aí a explicação Por que a Iulia virou A armadura de Águia No Omega Virou de Bronze Ela é fraca mesmo Ela é fraca mesmo Sacanagem Ela é fraca mesmo Não é por causa de erro Ela é fraca Esses que a gente falou Que foi da primeira tiragem Em 93 Até 94 Certo? Não foi em 94 94 Isso 94 Depois eram mais Depois acho que eles completavam Os Marinos Os Guerreiros de Deus E os outros Não? Então depois O próximo Próximo bloco Vamos fechar esse bloco Porque agradecemos Não a Manchete Mas a Santoy Foi deixando essa Manchete Não, mas tem que agradecer Também a Manchete Porque ela aceitou Não, você tem que agradecer A Globo E o SBT Por ter recusado Não, a Santoy Com o posto Imagina isso Que graça Ó, imagine só Tipo, propaganda Galerinha Você conhece Bonequinhos Exodíaco Aí, tá aí Aí, tipo Imagine só Tipo, passando na Globo A série tipo, comercial E esses Cinco cavaleiros De bronze Que não é de braço Que não é de ouro Seria achoso Há muitas aventuras Não perca Essa galerinha Vem defender Essa galerinha do mal É O próximo mestre De São Cláreos Então, vamos lá Vamos pro próximo bloco E agora Vamos falar sobre Vamos falar O cast Hoje é sobre a linha Da iCast Vamos falar tudo Então, obrigado Agora eu vou falar Sobre o retorno Da linha da iCast No Brasil Que exatamente Há nove anos Depois do seu primeiro Estreio no Brasil A série retorna No dia 1º de setembro De 2003 Dessa vez Dessa vez E o canal pago No Cartoon Eu lembro dessa época Meu irmão Não diga Vai passar Acabas o dia No Cartoon Falei Pô, vamos ver Vamos ver Cara, o mais chato Era que chegava No final da Saga do Santuário Voltava tudo de novo Mas sempre foi assim Sempre foi assim Mas no Cartoon Foi assim Aí foi indo Aí acabava De Asgard Voltava desde o início Do Santuário Acabava Depois ele voltava Desde o início Só que uma coisa Que o Cartoon pecou Foi de ter começado Acho que depois Não sei o ano direito Não Que eles começaram A passar Uma hora da madrugada Mudaram aquela Grave de programação Desde o Tsunami Que passava só anime Dragon Ball Samurai X Entre outros Começou a jogar Passar uma hora da madrugada Isso aí É um desenho Mó sanguinário Ah, mas passava Seis da tarde Seis da tarde Estava bom Não, quando era da manchete Passava de manhã À tarde e à noite Eu assistia de manhã Daí pedia pra gravar Na escola Aí chegava a noite Assistia o gravado E assistia de novo Eu lembro que eu assistia Na parte da noite Eu lembro disso Que eu assistia Na parte da noite Eu lembro que ainda Passava Super Campeões Passava aí O Yuha Kucho Eu lembro direitinho Cara, eu ainda morava No apartamento Ainda lembro direitinho Eu assistia na parte da noite Ninguém gravava Pra mim É sério Infelizmente Eu assistia na parte da noite Eu não fazia porra nenhuma Em casa Mas eu assistia Na parte da noite Eu lembro disso Não sei se era o horário Que meu irmão chegava Dessa escola Que ele assistia Eu assistia junto Eu sei Então juntamente com a série Tendo voltado pra TV Só que dessa vez Na TV paga A linha clássica Também retornou No mercado brasileiro Porém Essa é uma Redição Da antiga linha clássica Ela não foi comercializada No mercado japonês Infelizmente Ela tem uma qualidade Muito inferior Aos antigos modelos Fabricados no Japão E também Aos fabricados Na China E em Taiwan Para o mercado ocidental Sua qualidade É tão questionável Que ela é considerada Por muitos colecionadores Pior do que os piratas Fabricados na década de 90 Caralho Caramba Ó, pra você ter uma ideia Dessa linha Redição Tem o plástico Do boneco É tão ruim Que teve um xírio Meu xírio de Libra Que lançou dessa coleção Que só de encaixar A caneleira E tentar soltar a caneleira Que é um pouco duro De soltar Na hora que você força Quebrou a perna inteira Do boneco Acho que é muito vagabundo Cara Imagina Aí traumatiza a criança Eu falei 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 O pessoal que compra Esse Diecast Hoje em dia é original Não é nem criança A gente gostava De fazer Diecast Naquela época Adultos Tão ó cuidado Mas não tem como Não é cuidado Que faça esse plástico Não quebrar Então Você tem dois tipos de itens Os que não grudam E os que não saem Caramba Isso aí que é foda E o ponto positivo Dessa linha É que ela trouxe Figures inéditas Para essa linha Para delírio Dos colecionadores Aí foi que teve A caixinha até mudou Virou tipo Virou tipo A caixa do Zeck Só que porém menor Virou realmente uma caixa Não Era um Era um cubo Não era mais Era retangular É Não era mais Aí nesse Vieram os outros Nessa reedição Teve ao todo 69 bonecos Segulares 16 a mais Boenco Sabia Nossa pauta Tá escrito Boencos Boencos Segulares Boencos Segulares 16 a mais Que é a versão japonesa Duas figuras promocionais E uma 100 clutch box Do Pegas do Negro Porra Que foda Porém chegaram no Brasil Apenas 39 Dos 69 itens Regulares E não veio nenhum Item promocional Caramba Quem trazia Era Quem é Quem que era Né Era Pentagrama Toys Era Long Jump Long Jump Era Long Jump É Long Jump E os itens Que vieram no Brasil Foram 5 cabeleiros de bronze V2 Quem? Pulo A empresa Pulo longo Foram 5 cabeleiros de bronze V2 Que eles trouxeram Para o Brasil Os 12 cabeleiros de ouro Os 9 de Asgard Nisso Estava incluído Além dos 8 guerreiros de deus Com o Bado E o O irmão Del Shido Estava também O Seiyodin Os 9 marinas Com a Teth E o Poseidon 1 cabeleiro de prata Marim Os 3 cabeleiros de aço O céu O terra e o mar Mas depois Eram mais Não Para o Brasil Não Ah tá Não É que os outros Que tinham É É que os outros Que tinham Era o Jabu O Místio O Algol O Radamantes E os Sápores E os outros lá É mas esses não chegaram A vir para o Brasil Infelizmente E as curiosidades Sobre essa linha É que no Natal No ano Da Rescute Que é brasileiro No Brasil Foram vendidos Cerca de 40 mil Unidades Dos bonecos Da linha clássica Estranho que isso Não chegou aqui Em Lafayette Mas acho que Vai chegar já já Nossa Já chega Já chega Não mas esse boneco Cheguei É Não Estranho que Eu acho que Não sei se dá Porque eu ia em Belo Horizonte Acho que eu cheguei a ver Na época lá É Na sua primeira versão A armadura de Odin Era um item promocional Né É E não acompanhava Nenhum boneco Dava apenas Para montar o objeto E em sua reedição Ela foi lançada Como uma figura irregular E ainda acompanhava O boneco do Seiya Sendo lançado Como o Seiya Com a armadura de Odin É Eu vi aqui no meu maná Que tem o Seiya Com a armadura de Odin Se você vê um Seiya Que tá com a roupa vermelha É que eles pegaram Um boneco do Seiya V2 Da época no Japão E colocaram a armadura Do Odin Mas não veio com o boneco E no Nessa Da que vinha só a armadura Vinha o pé da armadura O pé azul No pote não né Não, não vinha Tinta, rapaz Por que que não A caixa A caixa era preta e branca Né, cara Era E não veio manual Tipo, vem imprimido O manual no verso da caixa Então não vem nenhum papelzinho Dentro da caixa A dele e a do mestre Era tudo preta e branca A caixa Do Sagitário também Todos os limitados japoneses Eram preta e branca Na caixa, no caso Eu não lembro Mas na caixa Vem a imagem do Seiya Com a armadura de Odin Não vinha? Não, não Não, no relançamento vem Ah, no relançamento vem Porque na primeira tiragem Vinha só o objeto Não, eu lembro que A primeira vez que eu vi Essa caixa aí Eu tipo, ficava pensando assim Putz, que armadura é essa? Será que essa daí É a última armadura de Péga? Eu não tinha assistido A saga de Asgard na época Eu só tinha assistido As 12 casas lá Nossa, que armadura que é essa? Eu fico anos encucado Com isso Aí só depois que eu Assisti a saga de Asgard Que eu vi Ah E eu tô vendo aqui Tem a data de lançamento dela Lá no Japão A primeira versão Não sei se a gente citou Mas ela foi lançada Acho que em 31 do 8 No preço de 12.600 ienes Qual boneco? Essa do Seiyodin A primeira versão Que era só armadura Não sei até onde é esse preço Mas na verdade Ela é uma figura Que é promocionável Você ganhava ela, né? Não sou eu? Ganhava? Ah, então isso Tá errado Tô tão desconcidado Ah, pode ser O item de mercado de hoje, né? É, acho que deve ser de mercado Porque esse é uma análise aqui Ele é de 2000 Em 2008 E o Mestre Não, mas pode ser porque o Odin Custa mais ou menos hoje Esse preço No item de mercado Esse preço, né? E o Mestre E o Mestre aqui Ele foi lançado antes Não, tá certo O Mestre foi 7.3 de 88 E o preço dele No mercado Pelo que eu tô vendo aqui É de 10.500 ienes E acho que no máximo aqui 14.700 Hoje em dia tá mais Tá mais, né? Tá, mesmo usado Fora da grade É, não E tô vendo Também tem aqui, ó Tem uns panfletozinhos aqui também Depois tá tudo no link abaixo Eu vou escanear essa porra toda É Cobre ele depois, hein, galera É, cobre aí Os V2 Os V2 Os V2 aqui Dos de bronze Óbvio, né? Tá no Eles completam Acho que são 10.000 ienes Na época Em 2008 Que foi o Amarac Que foi lançado Capricórnio São os seus heróis E hoje Existe no mercado Existe no mercado mexicano Embalagens em português Figures Que não foram lançadas por aqui Isso acontece Porque as embalagens Das figures Dessa reedição Que vinham para a América Latina Eram em dois idiomas Seria muito mais da hora Pra esse seu cara Comprar um backcast Escrito Muchachos dos Odíacos Seria bem mais da hora Aí vinham Dois idiomas Espoio e o português Aí depois A Long Jump No meio do caminho Deixou de trazer A linha clássica Para o Brasil Deixou de trazer A linha clássica Para o Brasil Porém a DTM Empresa que importava Os bonecos Para o México Chegou a levar Alguns modelos Além dos que foram Lançados no Brasil Que foram Os 5 cabeleiros negros Os 5 de bronze V2 dourados Armador de Sagitário Com a Clot Box E 6 Senegados E o Radamante Foi o que eu disse Acima desses outros itens Aí Legal E a lista completa Das figures Que foram lançadas Na reedição Como item singular Elas foram 5 de bronze V1 O bronze secundário Que foi o Jabu De Unicórnio 5 cabeleiros negros Com a primeira armadura 4 cabeleiros de prata Águia A China O Mif De Lagarto E o Perseu Os 3 cabeleiros de aço Os 12 de ouro 5 cabeleiros de bronze V2 Os 9 cabeleiros de deuses Com o Shido E o Bardo E o Odin Os 9 marinas Poseidon e a Tete 5 cabeleiros de bronze V2 dourado E armadura de Sagitário Com a Clot Box Que vinha em uma maleta Os 3 cabeleiros de bronze Com as armaduras de ouro Os seres Sagitários O Shiryu de Libra E Yoga de Aquário 6 Senegados O Ares O Xion O Gêmeos O Câncer de Capricórnio Aquário e Peixes O Juiz Que era o Radamantes E 2 Espectos Que era o Ciclope e Papilão Caraca, era mesmo Tinha o Ciclope O Ciclope era maneiro Até o Papilão também Daqui Achei era legalzinho São bonitas as figuras Mas nada se compara Ao belo Cloth Mif Do Mils Papilão Que ganhei dos meus amigos Um abraço aí pra vocês Beijão Obrigado Ó Que Que Tá bom E os itens promocionais Que vieram também Foram o Mestre Ares E armadura De Sagitário Versão da Guerra Galáctica Aquela Conhecida como Armadura Fake Ela era legalzinha também Ela era Só que ela tipo Por ser Diecast Ela tinha mais partes Pretas do que Douradas Porque era o Era o corpo Era o corpo D.B. Jack Era legal E a mão do Quando você montava ela Na versão Humanoide Na versão dela Meio humana A mão dela Não era igual Do Cloth Mif Nem a mão dela Toda dourada Nessa não Era a mão do boneco mesmo Tipo do personagem Aham Era Era a cor de pele Mas não vem boneco Nessa Não vem né É só Você tem que adaptar Algum outro boneco Pra montar Tem que montar por cima De algum outro boneco Que você já tem Senão não tem como montar É Curiosidades Nesses bonecos Que os bonecos E as peças Já não eram mais Os bonecos E as peças Já não eram mais Acondicionados Em isopores Como na sua versão Mais antiga Era tudo no isopor Né cara Que a porra Sujava a casa toda Por isso que os seus pais Não davam essa porra Pra vocês Deixa eu só fazer um comentário Antes Você falou que lançou O papiom Esses aí São as versões Daqueles de caixa branca Né Era o cubo Aquela caixa de formato De tanque Eu lembrei Nossa Muito bem lembrado É o momento exato Pra falar isso Eu lembro uma vez Acho que logo quando Depois foi anunciado O coffee myth Do mil Aí o cara Eu acho que Comprou no ebay Pagou não sei quanto Pagou caro pra caralho Aí chegou na casa dele Acho que o boneco Não tinha sido nem lançado O mil Aí chegou na casa dele E daí quer Nossa Que idiota Que idiota Não Como você é burro Que loucura Nossa Como você é idiota Ainda bem que eu não sou você Vamos lá Vamos lá Eles foram Não eram mais usados Esses isopores Como na sua forma antiga Então foram substituídos Pelos blisters Esses plásticos aí Esses blisters Eram muito ruins E de se abrir Ainda continuam sendo Alguns Vai do Vai bem o Ick V1 No que você vai puxar E joga as peças Tudo pro alto O coffee myth Você tem que ter cuidado Até nos coffee myth Quantas vezes Foi abrir na fúria O bremen O primeiro Aí foi Já voou Um monte de coisa O pior não só tinha Aquela pecinha da mão Doce É Fácil pra perder Também quando você Abre o blister Aquelas plaquinhas É um inferno Não E quando você Tira o blister E aquela plaquinha Ela agarra na tampa Do blister E você fala Caraca Perdi uma pecinha Só ver Ela tá agarrada Lá em cima É um mini infarto Bom Era praticamente Inclusive de abrir Ela sem que as peças Voassem Em tudo que é Os últimos lançamentos Dessa linha Se aproveitaram De alguns pontos Da linha Clough A embalagem A embalagem Era baseada Gator Gator É 12 É 12 Ou é 11 12 12 11 é 11 É É É que tô Em 11 Que eram praticamente Uma réplica Dos bonecos lançados Nos anos 80 No Japão Olha que bacana E em 2004 E em 2004 Foram lançados No Japão Os DVDs Da série clássica E dos 4 filmes clássicos E cada DVD box Acompanhava um boneco Foi o que eu tinha falado Que vinha o Seiya de Sagitário Do avesso É esse aí mesmo É esse aí mesmo É esse aí E ao turno foram lançados 6 boxes E os bonecos Eram 5 cabelos de bronze V2 dourado E o Seiya de Sagitário Apesar de terem sido lançados Para o mercado Japones Eles têm os mesmos problemas Que a grande maioria Das cibos Dessa reedição Apresentam É verdade A caixinha deles Era azul E se dá Você vê o boneco lá dentro É a caixa É bem simples Tem o tamanho certinho Do box Ele vem junto Assim Em plástico É Ela é legal Ninho A caixinha Só que a caixa Do Seiya de Sagitário Do filme Ela tinha a imagem Do Seiya Com arco e flecha Os outros não Os outros eram Tinha a imagem Bem pequenininha Do boneco Usando a armadura Aham Uma curiosidade Quando eu cheguei no Japão Acho que o primeiro item De cabo do jogo Que eu comprei Foi esse box Do filme Ainda eu comprei Porque eu estava Num cestão lá De promoção Metade do preço Eu peguei Comprei Tudo feliz Legal Não, eu estou vendo aqui A gente falou Também Dessa mara Entre os dois Criões de ouro Pô, a caixa Era preta Tinha o logo É Tinha esse logotipo Na série Pô, era bacana Tá tudo aí galera No link abaixo Tá na arte também Eu vou Tá tudo escaneado Essa edição Só depois olhar Essa pauta de novo E fazer essa merda E tipo A gente vê também Tinha outras versões Também De outras linhas Tudo Bem parecida Com a linha Da Icast Não tem como eu ler O nome aqui Porque tá tudo Em japonês Mas eram os bonecos Mas eram os bonecos maiores Tem uma linha Chamada Heavy Metal Sandcloth Que é Metal Porra Metal Heavy Metal Que é metal Porra Até o Shiryu No meio do escudo dele É dourado É A pintura é meio zoada Não é tão Assim Fiel ao desenho original Mas Na época A banda tinha que lucrar Tudo que é jeito Com cavaleiros Então lançava tudo Tudo que é produto No mercado Tinha até uma versão Né Forma que eu tô falando aqui Porque tá em japonês Eu não sei ler essa porra Uma forma É uma versão Cosmo Bunny Collection Da Icast Aqui Descabissudo Vinha até a sandbox Ah Esses bonecos É o motivo Do meu nick A Sand Paradise Ah essa é a Sand Paradise É É porque eu não tô conseguindo ler E não tem Não sei se você que tá vendo o livro Não tem um desenho De uma clothbox aí Tem então A clothbox Então Essa clothbox é igualzinho Da linha clássica A única coisa que muda É que embaixo na base Quem tem ela vai ver Que é no verso da base Tá o logo da Sand Paradise Mas é a mesma coisa Mas o outro Da linha clássica Só porque a base é diferente É Tem aquele valor absurdo lá Que é muito acima Até dos negros V2 Que são caríssimos Verdade E eu tô vendo aqui Tipo A tampa Da caixa Ela se abre Você pode colocar As peças da armadura Lá que vem Legalzinho Mas pra você ver Como que é o mercado A peça é a mesmíssima coisa Mas só porque Uma linha clássica Outra é a Sand Paradise O valor é totalmente diferente Não E tipo Tem mais coisa aqui A gente vai Só dar uma Só uma pincelada aqui Que isso pode ser até Temas para futuros cash Tem aqui Tipo umas Estatuazinhas Que você coloca A peça da armadura E pinta também Eu não sei o nome Dessa linha Tem dos Doze de bronze A primeira armadura E dos Doze de ouro Que pinta Com a FMIX Bandai Não Mas não é Eu falei com a FMIX? Não Tô falando Que tem que pintar de novo Entendeu? Logo logo vai sair o Chaka Logo logo vai sair o Chaka Dessa linha É Logo vai sair o Chaka Pô Mas é bacana Tem várias coisas Tem várias curiosidades Tem bastante Conteúdo aqui Para cash Só basta o ST Traduzir isso aqui Para mim Bacana Essa linha aqui Eu não sei o nome Depois eu vou pesquisar Você montava Poderia montar O object também E o No personagem Só que você pintava Depois Não sei se vai se testar Qual que é essa linha É Tipo aquele Tipo O artimodelismo É tipo um LC model Da vida Vendo uma gradezinha Tem que destacar Olha a imagem Montar e pintar É isso aí mesmo É tipo um LC model da vida Os Cavaleiros do Zodíaco Vem com armaduras de metal Exclusividade Bandai Então galera Esse foi um dos melhores Casts Que eu mais gostei Porque é um tema Bem nostálgico Porque Embora A minha coleção atualmente Pode ser Olhando Seja melhor Mais bonita Mas O que eu mais me diverti Com certeza Foi os da IKS Infelizmente Eu não consegui completar Porque Meu pai parou de vender Mas Mesmo assim Eu acho que Vai ficar Eterno Mesmo Pra mim Naquela época Era um dos melhores Bonecos do mundo Então não importa Do mesmo jeito Que a gente fala Que a minha X É a melhor No caso Alguns não concordam Daqui a alguns anos A gente vai falar Nossa Que feio E desnutrido Entendeu Mas isso daí Pra mim Sempre vai ser Os mais nostálgicos E Os que vai Sempre vai ter Um cantinho No meu coração Que meio Que meio Tchau Alba Vai embora Expulsando o cara Assim Quem vivenciou Bastante Essa época Deve ter aproveitado Pra caramba Eu vivencii pouco Eu acompanhei a série Desde quando Eu nasci Porque irmão Primo Tudo assistia Na época Eu tinha mais ou menos A idade que vocês tinham Então acabei acompanhando Bastante Eu lembro Que eu tinha Não eu Mas o meu irmão Tinha o Seiya Eu não lembro Se era a versão V2 E esse Chiriúro Meio piratão Que tinha a cintura Parecendo a do Seiya V1 Só que dourado Escudo dourado Pô Era bacana Naquela época Era da hora Eu lembro Que a gente ia na casa Do meu primo Chegava lá E tinha um Chum Um Chum V1 Que a gente achava Um dos mais bonitos Pelo fato Ele vinha a correntinha Que ele era o A gente considerava Um dos mais fiéis Só pelo fato Ele vinha a correntinha Então a gente achava Ele muito bacana De ouro Eu não lembro De ter visto Alguém que tinha Tinha um outro primo Meu que tinha Acho que ele tinha Um 5 V1 Não sei se eram os V1 Ele tinha um 5 de bronze Aí levou na escola Roubaram Nossa Cataram dele Roubaram Eu vou contar a história Dos meus primo Mas era bacana Então esse cast Foi mais pra gente Ter um pouquinho De nostalgia E relembrar um pouco Da nossa infância Igual a gente fez O cast 7 Também tá no ar Quem quiser ouvir A gente falou De vários produtos E a gente aproveitou Também pra refazer Esse cast Daicast Ó até rimou É Porque A gente tinha feito Um cast Sobre os Daicast No podcast De número 3 Se não me engano A gente falou um pouquinho Só que a gente Não se aprofundou Muito no assunto Então como já é um cast Já tem mais ou menos Uns dois anos Então a gente aproveitou Que já tinha Praticamente algumas Coisinhas Da 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 pauta Entre aspas Mas Tinha É O conhecimento Do ST Paradise O cara Tava lá no Japão Então acompanhou bastante Isso aí Até no Brasil Também acompanhou bastante E lá no Japão As linhas Como é que tá O produto no mercado Então Ficou Foi até mais fácil A gente se aprofundar Melhor nesse assunto E Pô Postem aí As histórias Que vocês tinham Sobre a linha Daicast Da série também Ficou bacana A gente ver E ler os comentários E assim Essa foi a época Que a gente mais Exercitou a imaginação Verdade Caramba Caramba Que tudo acompanhava Era A febre mesmo Era uma febre Nossa A gente ficava doente Por causa disso Na época Eu odiava Ter moleque Que ganhou Os doze Mais de esteroides Nossa Ah de cara Esse cara Se esse cara Tiver vivo ainda Chama a nós Ah É tanta gente Com o pensamento Que eu estive com ele Que deve ter acontecido Alguma coisa Deve ter matado Então é Mas era isso A gente Na época Esperava Natal Aniversário Dia das crianças Que fosse Queria E era muito difícil Você achar o boneco Que você queria Normalmente você pegava O boneco que tinha É bem assim mesmo Eu Eu dei sorte De ter conseguido O Capricórnio Mas Tipo Igual falei Natal Eu peguei O Capricórnio Na morte câncer Porque era o único Capricórnio de ouro Que tinha naquele momento Eu não gostava Do Capricórnio do monstro Quando eu era criança Quem gostava dele Né É que nem você ganhou Peixes na época Então Peixes É aquela coisa Era a última opção Também Mas Um que foi muito difícil De eu achar Foi o O milho de escorpião E um que eu nunca achei Que eu nunca vi O diecast Na minha frente Foi o de libra Então Aí quando Começou o de mit Aí o primeiro que eu comprei Deve ser o de libra Era essas coisas Você Não importava Você queria ter um boneco Do Cavaleiros E não importava qual Você pegava o que tinha na frente Então é E fora as brincadeiras Fora a imaginação Que a gente exercia nisso Verdade É É porque é fantástico E esses bonecos Até hoje Você pode dizer que é feito Que coisa Mas Aquela carga Nostálgica Que você tem É tão grande Que Não importa Eles Eles ainda são fantásticos Quem tem essa coleção Eu invejo mesmo Mas É É isso aí Valeu Santóis Santóis Valeu Santói Por trazer o Cavaleiros do Diálogo Para o Brasil Santóis Não está falando do cara Que ganhou Os 12 Cavaleiros do Diálogo Na revista Herói do Futuro Mas lá no grupo Do Facebook Do Sensei Vintage A gente Encontrou o pessoal Lá Que É O menino Que ganhou Na Porta da Esperança Todos os Cavaleiros do Diálogo A gente falou Que só faltou um Que não levaram no dia Qual a Esperança Era do Era do Sérgio Malandro Ou do Silvio Santos Ah do Do Sérgio Malandro Do Desesperados Pô bacana E o cara ainda tem até hoje Tem Ele mostrou Nas fotos Tudo Ele entrou em contato Com o pessoal lá Que é daquele grupo Os administradores E começou a postar as fotos Tudo tem até hoje Tudo muito bem conservado Já está tudo rebentado Não Nossa cara Acho que são os Diecasts Daquela época Mais bem conservados Que eu vi até hoje Chega hein Ah mas também Eu fui até A mãe dele Deve ter falado Eu fui na TV E foi sua casa Cuida bem desses bonecos É Agora vou guardar Eu lembro do Kix também O Kix ele na época Ele era mais ativo Ele comprava Ele tinha um monte Nossa pra mim Diecasts Não tem nem palavras Pra falar Eu comecei minha coleção Por causa dos Diecasts Clothsmith pra mim Era segundo plano total Não preciso chorar Eu sei que é emocionante Um abraço aqui Eu tenho que ficar emocionado Porque eu ganhei um milho de papelão Dos meus amiguinhos Como é que era? Diecast? Não a gente vai te dar Mas era bacana Era uma época boa A linha é aquele negócio Não adianta querer comparar Porque os Clothbiffs São superiores Mas você viveu aquela época Você sabe como é que foi Foi boa e tudo Porque hoje em dia Você não tem mais É como é que fala É A mesma Empolgação Que você tinha na época Verdade Não tem Não tem cara Eu não sinto a mesma Empolgação que eu sentia Não tem Quando eu compro um Clothsmith Do que aquela época Que eu ganhei Por exemplo Eu cheguei a ganhar Meu cavaleiro favorito Que era o Shiryu Nossa Quando eu ganhei o Shiryu Cara No meu aniversário Ainda era Um sentimento assim Indescritível Não tem cara Essa mesma Essa mesma Empolgação Da época Ainda mais que na época Era o seu pai E a sua mãe que te dava Hoje em dia Você tem que trabalhar Pra você comprar essas porras Se você tá fodido Mas mesmo assim cara Até mesmo Se você ganhar de alguém Assim Você fica Pô Legal tudo Mas tipo Não tem mais aquela Empolgação Porque hoje Como é que vamos dizer A linha Clothb Hoje estou num negócio Um pouco mais sério Hoje já não é mais Como é que fala Não é um brinquedo Igual na época Chega um brinquedo Hoje em dia Ela virou Um item de coleção mesmo Pra colecionadores Mas a linha Clothb Desde o início Ela Não vou dizer Desde o início não Mas Até quando ela chegou Num certo ponto Ela Ela resgatou Os fãs antigos Da série Da época Da Da manchete Vamos dizer assim Eu estou assistindo Aqui no Brasil Lá de fora Não sei como é Que é Não posso falar Mas quando começou A trazer a linha Clothb Pra cá A long jump Tudo O pessoal começou A importar e vender Resgatou esse pessoal Antigo Então Não tinha mais Mais séria Você não tem mais Aquela empolgação De comprar Nossa Tô bacana Nossa Tô feliz demais Chegou o item Chegou o item Chegou o pô Beleza Mais um Você coloca ele No cantinho E acabou Não tem mais Aquela empolgação Antigamente A mente Chegava o item Você abria Você ia pra escola E já pensava Naquela porra Chegava em casa Eu vou montar ele Não sei o que Quando chegava Você ia montar Você ficava o dia inteiro Brincando aquela porra Hoje em dia Não tem mais Isso Chegou Beleza Motor Se você tem vitrine Coloca na vitrine Deixa exposto lá Passa um mês Você nem mais lembra Daquela porra Aí depois Você demora Tanto tempo Pra montar Uma coleçãozinha Com seus Quinze bonecos Que sejam Aí passa na igreja Que é coisa do demônio Só me lembra Joga Por favor Sai Aconteceu Como eu conheço Com as histórias Assim Não era assim Nossa Mas é isso aí Postem aí As suas histórias Com o Diecast Quem viveu essa época Poste uma parte Nostálgica Isso aí Interaja com a gente Quem tiver Algum Diecast Poste fotos aí Se você congelou O seu Joga Poste aí também Se você colocou O seu Iki no forno Pra ver se ele Descissava depois Poste aí Pra gente ver Nossa O cara que fez isso aí Eu vou te dar Um soco Na cara dele Isso aí Tem a Heavy Metal Saint Claude Que é Faz uma atração De metal Também Que tem o Iki no forno Que é o Iki no forno Que é o Iki no forno Que é o Iki no forno Nossa Pô Estevão repetir Ele resgatou o forno dele Da enxurrada Nossa Isso aí Vou repetir Pode repetir Pode repetir Tchau Tchau, tchau.